E aqui no Prêmio 5 em 2011, Simone Soares, recém-casada, Simone? É, agora uma senhora moreira, uma senhora casada. Como foi o seu casamento com o Mário Meirelles, mês passado? Olha, foi muito bacana porque nós oficializamos a união, já fazem 11 anos que nós estamos juntos e nós temos uma filha de 7 anos, que foi por causa dela que a gente acabou casando e foi um momento muito especial, porque nós, 11 anos, que nós estamos juntos, casamos no dia 11 do 11 do 11 e eu cheguei às 11h11, então eu acho que tem muita energia positiva no ar e foi um momento muito especial, foi tudo como eu sonhei, meu dia de princesa, o vestido que eu queria, os amigos queridos, num lugar com muito verde, uma lua cheia, foi muito bacana. Simone, você acabou de se eduar no Astro, sua personagem foi um sucesso. Vem alguma novidade por aí? Olha, eu acho que cinema, vem alguma coisa bacana em cinema por aí, devo voltar na televisão em breve, o mais rápido possível, como disse aqui o Bruninho Galhaço, né, quando a gente faz o que a gente gosta, eu sou uma viciada no que eu faço, eu não posso ficar sem a câmera, sem um personagem, sem um texto para trabalhar, sem poder levar uma emoção para vocês aí de casa, eu me emociono lendo, fazendo, assistindo, destino, eu sou pura emoção, então eu pretendo voltar muito rápido e hoje é um dia muito especial, né, estar aqui para homenagear a nossa querida amiga Xuxa, a rainha dos baixinhos, essa pessoa iluminada que fez tanto bem a essa minha geração e outras gerações, que trouxe para a gente mensagens tão positivas, nos fez acreditar no sonho e acho que foi uma das primeiras pessoas a falar sobre os direitos das crianças e ela faz um trabalho tão bacana, então eu sou fã número um da Xuxa como pessoa, como artista e fico emocionada de estar aqui hoje participando dessa homenagem para ela, parabéns Revista Ken, a Xuxa realmente merece muitas homenagens. Simone, obrigado pela entrevista. Imagina, obrigada, um beijo para vocês da Ken. Ken Online. Obrigada.